E eu automatizei todo o processo de captação de clientes da minha empresa usando o ChatGPT. Hoje eu vou te mostrar como eu automatizei todo o processo de captação de clientes da minha empresa com o ChatGPT. E como você também pode usar isso na sua empresa. Com esse processo automatizado, eu consegui aumentar a minha base de clientes em apenas uma semana, que eu levaria quatro semanas para fazer. Vamos lá. Eu vou te mostrar como automatizar o processo de prospecção de novos clientes sem gastar nenhum centavo e sem precisar ser programador. Conquistar novos clientes na minha empresa era uma tarefa muito trabalhosa. Eu precisava achar os dados de contato da empresa, depois descobrir quem é o decisor, organizar e-mail, fazer ligação, ou seja, muito esforço para pouco resultado. Eu consegui criar algo que eu nunca tinha pensado em desenvolver antes. Agora eu posso procurar clientes potenciais em cidades específicas, dentro de um segmento específico, dentro de um negócio com uma característica específica. Todas essas informações do cliente sendo filtradas e ainda por cima, criando uma mensagem personalizada com aquelas informações obtidas pelo Chat. Tudo isso de forma totalmente automatizada. Mas como isso é possível? Eu utilizei seis ferramentas que você pode começar a utilizar elas de forma totalmente gratuita. Elas são Apollo, Zapier, LinkedIn, ChatGPT, Google Sheet e WA Web Plus. Para que esse processo funcione é bem simples. Eu vou precisar usar o Zapier como grande integrador de todas essas tecnologias. Eu vou coletar os dados do LinkedIn, que vão ser extraídos pelo Apollo, que novamente é integrado com o Zapier e joga para uma planilha em Google Sheet. Usando o ChatGPT linkado com o Zapier, eu vou automatizar o processo e, por sua vez, vai disparar mensagem em WhatsApp pelo WA Web Plus e por e-mail. Para que esse processo funcione, eu vou precisar integrar essas diferentes ferramentas via Zapier, que é um grande integrador. E ele consegue capturar todas as informações do LinkedIn. Então, ele adiciona esses dados dentro de uma planilha do Google Sheet e aí ele vai filtrar todas as informações úteis e começar a disparar as mensagens. É um processo simples que economiza horas e horas de trabalho. Então, se você possui uma empresa cujo público-alvo está presente no LinkedIn, essa ferramenta pode ser extremamente valiosa para o seu negócio. Agora, eu vou te mostrar do zero como é que você coloca essas ferramentas para trabalhar junto e automatiza a sua captação de novos clientes. Agora, importante, se você quer aprender mais sobre como aumentar vendas, como prospectar no automático ou como ser mais produtivo dentro do departamento comercial, se inscreve no canal, deixa sua curtida, porque dessa forma eu entendo que esse conteúdo é relevante e vou produzir mais conteúdos como esse. Sem enrolação nenhuma, eu vou te ensinar como fazer esse processo do zero no seu computador. Primeiro, você precisa de alguns pré-requisitos. Número 1, cria uma conta no apolo.io. Em seguida, você vai precisar criar uma conta no Zapier e outra dentro do LinkedIn. Você precisa também criar uma planilha dentro do Google. Se você é usuário do Gmail, você já consegue criar uma planilha gratuitamente. Primeira coisa, via Zapier, você vai integrar o apolo a uma planilha e assim colocar os dados de todos os prospects lá. E no LinkedIn, você vai definir exatamente qual o filtro de empresa que você está indo atrás. Vamos supor que você queira prospectar empresas de tecnologia, faz a segmentação, colocando o cargo da pessoa e gerando essa primeira lista. Agora, eu sei que tem características específicas em relação ao seu nicho e que na hora de você construir o seu processo, tudo isso vai impactar. Pensando nisso, nós criamos uma imersão de 3 dias onde eu e o meu time vamos te mostrar o passo a passo definitivo para você criar esses modelos, desenvolver a abordagem correta e com isso conseguir trazer mais resultado, mais faturamento e mais crescimento para dentro do seu negócio. Link para você participar da imersão Growth Machine no primeiro comentário desse vídeo. Vem passar 3 dias comigo e levar as tuas vendas, o teu negócio para o estado da arte. Aqui na página da Apollo, você vai clicar nesse botão Sign Up For Free e criar uma conta 100% gratuita. Com a minha conta criada, o meu próximo passo é ir na Chrome Store e pesquisar pelo plugin do Apollo. Só clicar nele e instalar. Pronto, agora ele já está no teu navegador. Esse mesmo processo precisa ser repetido no Zapper, que também te permite começar com uma conta gratuita. Estou agora aqui no Zapper e eu consigo definir os apps que eu vou utilizar e as integrações. Primeiro, você vai achar o Apollo e o Google Sheet. E assim, a gente vai montando cada uma das integrações, definindo o que vai para cada lugar. Pronto, agora estou com a minha conta criada no Zapper e eu vou começar a integrar os aplicativos. No LinkedIn, o que eu vou fazer? Vou atrás de quem eu pretendo vender. Aqui em filtros, eu posso usar uma série de filtros para melhorar. Eu já separei alguns filtros importantes. Clique em Exibir Resultados. Eu tenho aqui o íconezinho do Apollo. Quando eu clico nele, automaticamente aparece essa opção e eu já consigo selecionar. Seleciono todos e já exporto esses caras ou adiciono eles para uma lista. Eu vou criar a lista aqui, ChatGPT. Vou salvar e vou mandar. Agora, nesse momento, ele está coletando cada um desses e-mails e listando todos eles dentro do meu Apollo. Com a integração com o Zapper e a planilha do Google Sheet já está pronta, ele vai importar automaticamente para dentro do Google Sheet. Aqui dentro do Apollo, clicando em Engagement, eu posso construir novas sequências. Agora que o meu processo está pronto, chegou o momento de eu usar o ChatGPT para enriquecer cada um desses contatos. Com essa integração, eu vou personalizar cada uma das minhas mensagens. Agora, eu vou fazer a integração com o ChatGPT. Só pesquisar por chat, já vai aparecer essa opção. Cliquei. Já estou criando a integração. E agora, eu preciso fazer as configurações. Última ferramenta gratuita que você vai usar para ganhar mais velocidade ainda é o WA Web Plus, que é um automatizador de WhatsApp. Ele também roda em cima do teu Google Chrome. Então, o que a gente precisa fazer? Criar uma conta. Bom, agora, usando o WA Plus e o Apollo, você está com os dois principais canais de comunicação com qualquer cliente, mas usando essa integração via Zapper e com o ChatGPT, você está prospectando pelo WhatsApp e pelo e-mail de maneira personalizada, só que de forma 100% automática. Se você quiser ver uma versão 2.0 desse processo, comenta aqui embaixo e marca no sininho para você ser notificado. Importante, me conta qual é o teu nicho. Quem sabe eu não produzo um vídeo especificamente para o seu nicho. Eu estou pensando também em criar um passo a passo via PDF, mostrando em detalhes como fazer cada uma dessas configurações. Só que antes, eu preciso entender a repercussão desse vídeo. Por isso, é importante você curtir, compartilhar e deixar um comentário. Eu vou responder todos os comentários e todas as perguntas e muito obrigado por ter ficado até o final.